E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Por favor, ignore os barulhos no fundo aí, porque, né, sorte é uma coisa maravilhosa. Estamos no canal da Pineapple e saiu um som que eu tava esperando, eu sei que você também, porque você já tá me pedindo, ó, no YouTube, no Instagram, tá pedindo pra fazer, hein, de fazer ação do som novo de Salvador, então vamos fazer. Chama Zona Leste, produção do Greasy, no canal da Pineapple, Salvador aí na Pineapple. Eu não lembro, Salvador já foi na Pineapple, Salvador foi na Happy Box, acho que, já foi na Pineapple? Eu não tô lembrada. Enfim, vamos ouvir. Nossa, é longo, tem 4 minutos e 16 minutos. Jesus, vamos ouvir logo antes que esse homem venha aqui cortar a grama aqui dentro do quarto. Vamos lá. E... play! Na zona leste de São Paulo, o chicote estrala, onde os moleque é atentado e o arrego é na bala. Eu amo a minha quebrada, só menor canalha, só moleque tralha. Desde neném eu conheço a quebrada, desde moleque eu conheço a função. Agindo certo, foge do errado, caso contrário vem a solução. Eu vi alguns moleque saem daqui pra ficar trancado, sem amigo pra interagir, vivendo do outro lado. Também vi uns parceiros subir, alguns ganhar o trocado, mas nunca vi ninguém daqui ficando milionário. Eu vou ser o primeiro a fazer isso virar, vou passar na minha rua tocando um jaguar. Sou do fundão do extremo leste, então brota pra cá, que as quebrada me conhece. Basta você perguntar que os menor, já novinho pilota motão, tá tudo de crime e os caralho, otário. Porta a peça, grita, xinga, diz que é ladrão. E morre cedo o menor revoltado, mas sempre é lembrado. As pessoas que moram aqui são número pistado, é nóis que giram o capital e pegam o trem lotado. Pra ser tratado igual lixo pelo boy safado, que só porque é dono da empresa paga de forgado. Seu trombo na madruga no farol moscano, parafês em frente a nave e a pontucana. Aqui as casas são empilhadas e tem vários grafite, tem goma de três andar e barraco de madeirite. Tem viela e tem beco, tem rua na favelinha e em todos os becos tem algum menor na linha. Onde os moleques já nascem, vou virar o crime de perto, o dinheiro perigo. Pelo sistema nós foi esquecido, polícia perita e forjar os amigos. Seja bem-vindo onde o seu sonho é impossível de verdade. Peça a Deus lá de cima que olhe minha comunidade. Na zona leste de São Paulo o chicote estrala. Onde os moleques é atentado e o arrego é na bala. Eu amo a minha quebrada, só menor canalha, só moleque tralha. Na zona leste de São Paulo o chicote estrala. Onde os moleques é atentado e o arrego é na bala. Eu amo a minha quebrada, só menor canalha, só moleque tralha, só moleque tralha. Toda favela tem um pouco daqui, aqui tem um pouco de toda favela. Presença do mal, absurdo é normal, tá sobrando corpo e falta novela. Barca apagada na madrugada, mandição parada, história contada, história apagada. Ninguém viu nada, até celular se transforma em quadrada. Aê, forte abraço aí pra todo mundo do Morro do Piolho. Cidade Tiradentes e tá em Paulista, Guaianazes, São Mateus, São Miguel. Desse lado só tem louco, quem conhece sabe, certo? Mais ou menos assim, ó. Entre o cenário laranja da favela. Aqui nasce o jogador que joga e brilha na sua tela. Baile e fanca, as crianças, balança a lata. Roubaram a sua infância, só que droga não falta. Faço questão de porra, esse assunto em pauta. Pois quem trouxe essa porra pra cá, usa terno e gravata. Igual soldado de Esparta, nós na guerra com as barca. E as mãezinha quase infarta, que os moleque taca a marcha. Pra cima do problema, enfrenta o sistema. A quebra só entra em cena, sem tragédia no da tena. Um corpo na mara encontrado no Nélia. Do lado da placa e da quadra velha. Onde as crianças brincam, os maloca fumam. Ninguém viu porra nenhuma. História de morte e assalto a mão armada. É cotidiano dentro da quebrada. Sem vento beneficente, investimento na cultura. Unica coisa que é ensinada é odiar as viaturas. Quantas famílias destroçadas por essa branca pura. Quantos moleque é forjado e tem uma pena dura. Pá, nós passar dos 18 já é privilégio. A maioria dos parceiros cresceram sem sino médio. Trampando o dia inteiro enquanto o boyzão no prédio. Reclama que a quarentena tá dando muito tédio. Pra quem julgar meu mundo, eu tô dando meu dedo médio. Se for falar de talento, aqui é o solo verde. Na zona leste de São Paulo e Chico de Estrada. Onde os moleque há tentado, uma negra na bala. O vídeo é muito foda, né? Tá vendo? O óculos, esse efeito em branco que vai aparecendo no vídeo. Muito foda. Olha o toquinho, ó. Esse tambor aí tá foda. Muito zica. Tem uma galera aí na descrição, vou deixar um parabéns pra todo mundo que tá na descrição. Mas eu vou te falar. Vou fazer um comentário bem rápido aqui, tá? Primeiro, a produção musical é muito, muito boa. Ela tem... Ela... Eu acho que ela tem... Ela tem... Eu não sei se é um tambor, mas tem essa batida. Tem um toque no fundo que parece aqueles bip que vai fazendo naqueles monitor de hospital. Quando a pessoa tá, tipo, internada e fica pê, pê, pê. Tem esse toque no fundo. E ela também vai mudando, velho. Ela é muito forte. Eu acho que ela conseguiu trazer a pegada que o Salvador tem. O Salvador, pelo menos no meu ver, já deixou muito claro que ele tem essa pegada de rap e funk. O flow dele me lembra muito funk, entendeu? Tipo, na hora... A maneira que ele começou na música foi muito, tipo, funk. O flow. E aí depois ele foi mudando. Porque ele mudou várias vezes, né? Ele fez uns speed, ele acelerou, depois diminuiu a maneira de cantar. Aí já mudou o flow pra outro jeito. Mas a maneira que ele entrou na música me lembrou muito isso. E a produção musical eu acho que conseguiu trazer esses dois lados também de uma maneira muito sutil. E a respeito da letra, velho. Eu acho que o Salvador tinha muita coisa a dizer, né? Porque, cara, foi quatro minutos muito bem aproveitados, sem um segundo de pausa, de trégua. E, velho, só punchline. Só uma atrás da outra, sem acabar, sem parar. Ele fala aí da quebrada dele, né? Zona Leste. E também cita várias e várias e várias coisas. Assim, muito foda. Uma ideia mais foda do que a outra. Aquela música dedo na ferida, né? Eu acho que o Salvador é um cara que tá, tipo, se destacando muito, entendeu? Aí na música, né? A gente... Eu, pelo menos, acompanhava ele das batalhas. E não é de hoje que ele tá lançando som, que ele tá fazendo umas músicas. E, cara, tá sendo muito foda, entendeu? Ele tem um estilo muito próprio. Eu acho que ele traz muita verdade nas músicas dele. Quem acompanha ele das batalhas vai ver que muita coisa do que ele falava nas batalhas, e temas que ele tocava, e assuntos, como sempre falar da quebrada dele e tal. Então, você vê que, tipo, é uma coisa muito verdade no aspecto... É uma coisa que já vem lá de trás, entendeu? E agora ele tá trazendo isso pra músicas. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Eu esqueci a palavra. Mas, enfim, eu achei muito foda. Muito foda. É um som... Cru. Não é que... Não entenda cru como uma coisa ruim, entendeu? Mas é, tipo assim, letra. É um beat e letra. Tem as partes faladas também durante a música. Eu achei muito massa. Ali no meio ele faz uma parte falada, aí você acha que vai acabar a música. Só que não. Ele veio com mais um verso. O último verso foi cabuloso também. Ele realmente tinha muito a dizer. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!